E aí galera do canal, aqui falando é Tito Aureliano e Aline Guilardi, dos Colecionadores de Ossos. O pessoal pediu para a gente na internet que a gente fizesse um vídeo comentando a respeito dos novos trailers do Jurassic World 2, O Reino Ameaçado. Então a gente topou o desafio e vamos fazer alguns comentários. Mas primeiro eu queria que vocês não entendessem errado. A gente não está aqui para dar uma de chato e criticar nada. A gente é fã de ficção científica, a gente é fã da franquia Jurassic Park como um todo. A gente entende que o filme é para diversão e lógico, a gente não critica esse aspecto do filme, né? Mas lógico, do ponto de vista de cientista, a gente pode ter alguns comentários a fazer. E é o que a gente veio falar aqui, dar uma postura de fã e também ajudar a usar algumas coisas que foram já discutidas no trailer para falar um pouquinho de ciência para vocês. Uma coisa interessante é que deu para perceber que eles estão seguindo bem os passos da primeira trilogia. No Jurassic World 1, eles seguem bem, quase como um remake do primeiro Jurassic Park, só que com mais ação e mais comédia e menos ciência. Nesse, parece que eles pegaram alguns elementos da história que remete a gente ao mundo perdido, a história de resgate dos bichos na ilha. Agora, legal que o trailer fez a gente revisitar várias cenas também de Jurassic Park 3, né, Tito? Principalmente na hora que ele está com o protagonista lá naquele barzinho, lembra muito o início de Jurassic Park 3. A hora que eles estão no helicóptero indo até a ilha, isso lembra muito Jurassic Park 3. E a gente também tem a aparição de um dino semi-aquático. Uma das novidades desse trailer que a gente percebe é que aparece um monte de bicho novo que não tinha aparecido ainda nos outros filmes ou que estavam há muito tempo sem aparecer. O mais notável foi o Carnotaurus, que é um tipo de abelissauro, parente de vários dinossauros que a gente tem aqui no Brasil. Era um animal muito esperado para ver, mas inesperado pelos filmes, porque ele aparece nos livros. Não tem nenhuma menção dele nos filmes, a não ser no site do Jurassic World, quando tinha saído lá. Tinha falado que eles tinham usado o DNA de Carnotaurus na hora de misturar para fazer Indominus. Outro dinossauro que aparece, que é inédito naquela cena bem rápida, é um tipo de alossauroide que aparece o rosto dele do lado da girosfera e os personagens olham e tal. Eu pensei na hora no Metriacantosaurus, que é um bicho que aparece, ele é mencionado pela primeira vez no primeiro filme do Jurassic Park, quando o Denis Nedry vai pegar uns embriões, aparece lá que tem Metriacantosaurus, que é um tipo de alossauroide. Mas aí veio algumas pessoas no Facebook falar que tinham falado que era um alossaurus mesmo. Embora esse animal não esteja na lista que foi divulgada no site oficial em 2015. Então, basicamente, o que pode estar acontecendo é que eles estão um pouco se lixando para quais bichos estão lá. Eles estão criando o bicho adoidado e botando cada vez mais bicho. Não estão nem aí se a anatomia dos bichos está certa, se não está. Isso faz a gente pensar que os dinossauros que foram apresentados lá naquela lista do site para esse primeiro filme da trilogia Jurassic World é o alossauroide Metriacantosaurus, por isso que eu acho difícil eles terem representado um alossauros. Se essa informação vazou de algum jeito para alguém, eu acho que tem uma incongruência muito grande com os fãs. Então, ou a pessoa que passou essa informação é muito sem noção, ou tem uma incongruência muito grande da franquia para com os fãs. Mas no site lançado pelo Jurassic World, que consta na lista da Isla Nublar, é Metriacantosaurus, tá? Muito legal eles mostrarem o Baryonyx, que a Aline falou, um dinossauro semi-aquático. Eles realmente fizeram o Baryonyx com a cara bem crocodiliana, anatomicamente erradíssimo. Muito pior do que a ilustração que tinha no site do Jurassic World. Agora o Tito falou sobre a inacurácia de Baryonyx, né? Que apareceu aquela cena épica em alguns dos teasers, né? E também no trailer oficial. Eu acho que o Carnotauro vem em contrapartida, porque apesar de ter algumas inacurácias para os olhos bem chatos de paleontólogos que estudam dinossauros, eu acho que ele foi o dinossauro melhor representado nesse novo trailer. Em termos da anatomia craniana, assim. Eu curti ver isso. Quando eu vi o bicho, deu uma emoção, só que ele vai ter embala para o céu, né? Nesse trailer, é impressionante. Então, ele mal aparece, não tem nem 5 segundos de alegria, o bicho já pá, morre para... Ele já dá um spoiler que o bicho vai morrer no próprio trailer, para vangloriar o dinossauro norte-americano, tiranossauro, que é o que todo mundo fica babando. Aí tem essa homenagem maravilhosa para a cena épica do final do primeiro filme, né? Quando cai aquela faixa, né? Quando os dinossauros dominaram o planeta. Então, ele lembra essa cena épica do primeiro filme, e isso dá uma grande emoção, assim, para os fãs. Agora, eu acho engraçado que o T-Rex, ele já passa na franquia Jurassic World a fazer um papel quase do Godzilla, né? Que é aquele monstro, só que ele sempre aparece para salvar. Ele sempre está salvando a galera. Será que ficou bonzinho? Será que ele não curtiu... Ele não gosta mais de comer gente, né? Depois que ele comeu o advogado lá, ele não curte mais comer gente. Ele prefere matar um carnotauro de casca grossa do que atacar as pessoas de perna e macia. Ô, velho, e para e pensa que, tipo, está tudo se explodindo. Aliás, esse trailer é basicamente explosão, 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 explosão. Beleza, está tudo se explodindo, e o T-Rex, ele para de correr, para tudo que ele está fazendo para ir lá e matar o carnotauro. Porque, tipo, não tem mais nada para fazer. Não tem, e o carnotauro também não tem o que fazer. Ele vai... Comer, é. Ele vai tentar atacar presas que são grandes, que estão num negócio de vidro. É, não, tipo, está tudo se explodindo, ao invés de correr e salvar minha vida, eu vou parar para comer, porque eu estou com fome. Deixa eu fazer um lanchinho aqui. O carácter é monstro. Não sei se é uma coisa que ficou implícita na genética modificada desses bichos, mas eles são absolutamente vorazes, é incrível. Eles estão com fome o tempo inteiro. E até, tipo, sob o risco da própria vida, que é uma coisa biologicamente que não faz sentido. Então, o animal, primeira regra, ele vai tentar salvar a vida dele. Se ele tem um alimento e ele corre risco para pegar aquele alimento, ele só vai fazer isso se ele estiver com muita fome. E, na boa, olha quanto dinossauro gorduchinho tinha naquela cena. Ele não podia catar qualquer outro dinossauro gorduchinho. Falando em dinossauro gorduchinho, parece, no meio da fumaça lá, eu não nem tinha visto isso da nuvem de cinzas, um tipo de ceratópsido, parecido com o estiracossauro e com o sinocerátops da China. Cara, isso aí também não foi mencionado em lugar nenhum na história do filme. Foi uma coisa inventada agora. Então, eles estão nem aí para isso. Não sei, pode ser um easter egg. Eles botaram ali como easter egg. Fora os dinossauros, assim, muita gente comentou sobre nossa, mas Isla Nubala tinha um vulcão. Como assim? Isso nunca foi dito nos filmes. Então, Tito, explica o porquê esse vulcão na ilha. De onde eles tiraram essa ideia? A Isla Nubala, originalmente, era para ser uma ilha vulcânica e que tinha muita fumaça vulcânica que deixava a ilha nublada. Essa é a ideia do livro. Isso é a ideia do livro, é bom dizer. Então, por isso que eles reconstruíram as filmagens, eles fizeram numa ilha vulcânica, no arquipélago lá do Havaí. Agora, uma coisa é que eles usam no livro, tá? Inclusive a energia geotérmica dessa atividade vulcânica para manter o parque, o que é super engraçado se você parar para pensar porque não é nada prudente, né? Você construir um parque desse tipo numa ilha vulcânica. Então, assim, eles não tiveram geólogo avaliando o risco, né, mano? Agora, mais algumas coisas, falando em termos vulcânicos, né? A ilha, teoricamente, ela está na costa da Costa Rica, certo, Tito? É. Então, se a gente parar para pensar geologicamente se isso faz sentido no nosso mundo, não. Existem sim vulcões na Costa Rica, mas não nessa região insular aí da Costa Rica. Eles estão para o outro lado. Então, mas se você mesmo assim esquecer isso, pensar em alguma, qualquer outra possibilidade aí de um hotspot, sei lá, que eles possam ter inventado, ainda assim, agora aqui roubando a palavra geológica do Tito, existem várias coisas interessantes a se observar geologicamente quanto a explosão vulcânica representada. Então, você tem no trailer aquelas cascatas de lava super fluida que é típico de uma explosão vulcânica basáltica, né, Tito? Só que o vulcão, ele está soltando um monte de bomba vulcânica e muita cinza e isso não é típico de uma explosão vulcânica basáltica, como as que acontecem no Havaí, por exemplo, que é derramamento de lava fluida sem aquele vulcão explosivo e carrancudo e ranzinza. Então, assim, aquela explosão vulcânica é típica de uma explosão vulcânica que a gente chama de lavas andesíticas, lavas mais viscosas, enquanto as correntes de lava que eles representam, elas são típicas de explosões com lava basáltica. Então, do ponto de vista vulcanológico, alguns cientistas e alguns geólogos que estudam vulcões também fizeram alguns comentários bem legais aproveitando a cena para falar sobre vulcanologia. Ali, curiosamente, aquele vulcão, ele é... Do jeito que ele aconteceu, apesar de, nossa, super épico em termos de ação, falando no filme, ele é absolutamente inacurado. E o que dizer, Tito, do Chris Pratt fugindo daquela nuvem quente descendo o vulcão? Fluxo piroclástico. Exatamente. Então, fala um pouco sobre isso. Então, ou ele vai morrer nesse filme, por causa do fluxo piroclástico, ele viraria pedra, igual aquele povo que morreu em Pompeia, ficaria petrificado na hora, e todos os outros dinossauros virariam estátuas também, ou o filme está zoando com a nossa cara. Assim, ele já zoa com a nossa cara, porque os dinossauros, eles estão praticamente todos errados, anatomicamente errados e monstros, assim. É, mas a gente já sabe, já ficou sabendo no primeiro filme, que eles não são dinossauros, que eles são monstros criados para entretenimento. Então, beleza, a gente engole isso aí. Quanto ao fluxo piroclástico, é um negócio, assim, que é inimaginável, porque um fluxo piroclástico, ele é muito veloz, ele atinge velocidades a mais de 150 km por hora. Então, você tem o Chris Pratt, basicamente, correndo ali a mais de 100 km por hora, correndo de um fluxo piroclástico, isso realmente não faz sentido. E, além disso, o fluxo piroclástico, ele tem temperaturas altíssimas, mais de 700 graus Celsius, podendo chegar a mais de 1500 graus Celsius. Então, mesmo que o cara tivesse alguns metros, como ele está ali, ele já teria morrido cozido, e depois que o fluxo pegasse ele, ele teria virado pedra, em alguma coisa muito parecida com aquilo que a gente observa nos mortos em Pompeia. Então, aquele gás que se desloca, cheio de cinza, é muito quente. Uma outra cena muito louca que eu vi um vulcanólogo comentando, é aquela hora que aparece o Baryonyx, né, que ele chega e encontra a personagem da Dallas, e um outro rapaz que vai ser, parece um cientista, ou um aprendiz, não sei, no filme, e aí começa a cair do teto, assim, em lava. Só que, velho, lava é muito quente. Chega a... Se for realmente lava basáltica, pode chegar a mais de 1200 graus Celsius. Então, não dá pra você ficar a, tipo, dois metros disso. Eles estariam desmaiando, não só com os gases emitidos pela lava, da erupção lá, mas também eles não iam estar aguentando o calor. Eles iam desmaiar por causa do calor. A não ser que você seja um Jedi muito bem treinado, você pode lutar com o sabre de luz em cima da lava sem morrer. É, e me lembrou muito, tipo, não sei se vocês assistiram o último Velozes e Furiosos, mas eu morri de rir, porque tinha, tipo, carro indestrutível, submarino hiperveloz, esse novo trailer me lembrou muito isso. Mas, velho, ação! Foi épico ver toda aquela ação. Teve alguma coisa específica agora, Tito, que você curtiu, que no trailer... A gente comentou quando a gente assistiu, a gente ficou super animado, né? Eu... Nossa, deu até, assim, empolgação pra chegar logo a data de lançamento. Tem alguma coisa que você queira falar sobre isso? Eu gostei de ver menção ao Ian Malcolm. Eu gostei de saber que o Ian Malcolm vai estar no filme. Pena que só vai ser numa cena, porque toda vez no trailer ele aparece na mesma cena. É, e agora uma coisa eu achei engraçada, né? Na cena parece que eles chamam o Ian Malcolm pra dar o seu testemunho sobre, sei lá, ir ou não pra ilha resgatar os dinossauros. Não sei o que vai ser dito lá especificamente. Velho, na boa, todos os paleontólogos foram extintos nesse universo de Jurassic World, porque... Chamaram o matemático e não a Sarah Harding e o Grant pra depor. Foi legal, porque eu entendo que, tipo, acho que todo mundo queria escutar de novo o Life Finds A Way, mas, é, tipo, sério, extinguiram todos os paleontólogos, e agora você falou um negócio legal, você falou da Sarah Harding, né? E eu super achei a protagonista de Jurassic World, ela foi construída pra esse filme inspirada na Sarah. Visualmente, pelo menos falando. Então, não só o cabelo ruivo, as novas roupas, eu achei que isso foi uma homenagem também. O que você acha, Tito? Eu também achei. Aquela história que eu comecei no início do vídeo, o primeiro filme foi seguindo quase um remake do primeiro Jurassic Park. Então, ela tava usando uma roupa, no fim, parecida com a da Ellie Settler, na cena do sinalizador. Agora, nesse segundo filme, ela já tá com uma aparência mais de campo, assim, feita com a Sarah Harding, usando o mesmo padrão de roupa. Gente, finalmente ela colocou botas. Pois é, finalmente ela tomou vergonha pra fazer isso. Se ela conseguiu fugir de um T-Rex com salto, imagina o que ela não pode fazer com botas agora. Então, pronto, resta a gente agora esperar. Eu acho que esse filme, esse filme vai ser bom, talvez seja melhor do que o primeiro Jurassic World, mas eu acho que não vai ser melhor do que o Mundo Perdido, não. Não vai ter tanto debate científico e conteúdo como tinha nos primeiros dois filmes, eu acho, sim. E eu gosto, particularmente, da forma como foram conduzidos os primeiros filmes, que é um terror mais velado, é uma forma de ação diferente. Mas é lógico que pode... A coloração do filme também. Putz, só mais um comentário. Os filmes do Jurassic World, eles são todos azuis. E os dinossauros, eles são cinzas e verdes e deixam todo o contexto azul. Pô, eles podiam ter caprichado mais, né, na cor dos dinossauros. A gente tinha Triceratops, que é um bicho que a gente imagina que todo aquele escudo cefálico tenha sido super chamativo e colorido. O bicho é cinza. Pô, que falta de criatividade, na boa. E pouca diversidade entre os indivíduos. Eu sei que é tudo clone lá, mas pelo amor de Deus. Tudo cinza e verde. Mas eu entendo, também eles combinam com a atmosfera do filme. Eu gosto da atmosfera dos filmes antigos porque as cores são diferentes. O ritmo é diferente. Mas eu entendo que é uma tendência atual. Eles fazem estudos baseados no que o público hoje, né, quer ver no cinema. E o público hoje quer ver no cinema o quê? Explosão, velocidade, uma história rápida. Parece que, pelo que eu vi no trailer, o filme é basicamente isso. O público, ele quer levar susto. Ele quer sentir emoção, mas ele quer ter a identidade com o que eles imaginam que são dinossauros, não com o que são dinossauros. É, que dinossauros são monstros. De repente, é completamente diferente do público de 93, por exemplo, 97, que queria ver dinossauros de verdade lá. Não, o público de hoje, ele é descompromissado com a realidade. Ele quer ver efeito especial, quer emoção, mas ele não está nem aí se o que ele está vendo é real ou não. Na verdade, não. Calma, ele quer ver o que é real na concepção dele, né? Então, nessa ascensão pós-moderna do a minha opinião é o que vale, o pessoal quer acreditar naquilo que quer acreditar. Então, não adianta você discutir se uma coisa está certa ou não cientificamente falando, porque a pessoa quer comprar aquela opinião que é dela. Enfim. Então, é um momento interessante sair esse filme e a gente, de canais de divulgação de ciência, aproveitar essa oportunidade para discutir isso, justamente para fazer a gente repensar se essa história de ah, é a minha opinião que vale, ela está valendo a pena, porque querendo ou não, ela pode satisfazer você, satisfazer o seu pequeno universo, mas como um todo para o mundo isso está prejudicando, né? Não é à toa que você vê surgir e se elevar várias ideias pseudocientíficas, né, Tito? Sim. Eu realmente acho que as pessoas, por mais que a gente esteja chegando no momento da humanidade que foi o auge das descobertas científicas até hoje, são essas descobertas que estão acontecendo nas últimas semanas, nos últimos meses. Apesar disso, eu acho que as pessoas, as novas gerações de as pessoas, elas estão cada vez menos interessadas em saber a verdade, elas não estão nem aí com isso. Elas querem comprar uma ideia que para elas é agradável. Não é à toa que tem a ascensão de certas ideias acéfalas, como o terraplanismo, por exemplo, de pessoas de 45 anos de idade que tiveram educação formal virar e ficar pensando se não poderia a terra ser plana. É, se tem uma coisa positiva, eu estou tentando ser otimista em gente, nisso tudo, é as pessoas quererem se questionar. Só que depois, depois do questionamento, é importante avaliar quais são os fatos que estão sendo apresentados. Só que aí estraga tudo, porque a galera não quer avaliar os fatos apresentados. Eles querem comprar aqueles fatos e aquelas opiniões que lhes agradam. Então, putz, surge um negócio legal que é o questionar-se. Aí estraga tudo porque a galera, ela, ah, não quero destruir minha infância, eu quero agradar a minha própria opinião e acaba escolhendo, optando por fatos que eles não são sustentados empiricamente. Isso é terrível. outra coisa muito interessante que demonstra esse desdém agora dos anos 2010 ao 2020, o desdém à ciência. No Cinemark, quem vai assistir filme no Cinemark, eles aparecem um videozinho falando dos efeitos que tem dentro da sala de cinema. Aí eles mostram a imagem que as pessoas têm de um cientista, que é um homem, um homem de meia-idade, meio gordo, branco, gringo e meio saxão falando um monte de coisa técnica, de jaleco, da tecnologia que tem. Aí daqui a pouco ele fala que o segredo mesmo são os unicórnios, o laser que sai dos unicórnios que fazem aquilo. Então, as pessoas, elas querem mais viver graça, e zoar, do que pensar na realidade, na técnica das coisas. Isso representa muito o que as pessoas querem. Então, eu acho que Jurassic World é basicamente isso, são unicórnios que estão lá. Então, algumas pessoas, elas têm noção disso, que os bichos realmente, eles são todos mutantes, mas a maioria, mas a maioria das pessoas que assistir vai achar que aquilo ali eram os dinossauros mesmo. Hipermutantes, né? Porque tem uma galera que, por exemplo, abomina a ideia de penas. Mas se você pensar no tegumento dos dinossauros de Jurassic World, tudo bem, finge que, beleza, esquece pena. Mas ainda assim, ele tá errado, cara, porque ele é construído como se fosse um couro de elefante, os bichos nem escama tem. Então, é absolutamente, mesmo para aqueles que negam as penas, ainda assim, cara, tá completamente errado. Sim, são monstros, não são dinossauros. Reforçando o que já foi dito no primeiro filme de Jurassic World. Então, o que vocês vão ver no cinema, de novo, é um espetáculo cinematográfico de um filme de ação fantástico com um monstro. Sim, um X-Men de dinossauros. Basicamente isso. Então, galera, o vídeo fica aqui. Quanto mais novidade tiver do Jurassic World 2, nós estamos ansiosos aqui e a gente vai divulgar e comentar para vocês. E eu estou louca para ver a Rexy dar um couro em todo mundo nesse filme, hein, Tito? Vamos ver o que vai ser. Vai ser legal demais. Não deixa de curtir, dar um joinha e seguir a gente, viu, galera? Então, outra coisa é ativa o sininho para vocês receberem um aviso quando tiver vídeo no canal. Então, um abraço para vocês aí e até a próxima. Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país. Transcrição e Legendas Pedro Negri